Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus lindos e minhas lindas? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por todos os inscritos que estão chegando. Que Deus abençoe cada um e cada uma. Um abraço para todos e que Deus os abençoe. Hoje está um pouquinho frio aqui, eu estou de brusa, mas está bom, está gostoso. E vamos lá para mais um vídeo, né? Hoje, mais um jogo. Vou começar logo a fazer jogo de banheiro. Estou fazendo só jogo de cozinha, né? E fazer peças à bolsa. Eu gosto muito de fazer jogo de cozinha, porque eu tenho bastante retalho. E quando eu começo a fazer, eu gosto de aproveitar os retalhos. Então, aí eu acabo fazendo o jogo. Mas, o trabalho de hoje é esse aqui. Tapete de tiras com tiras de malha, ó. E os meus bicos, né? Que eu faço. Esse é o tapete grande, de 1,40 por 50. Ó. Tá bom? Dá para ver aí, né? Eu já fiz um pequeno e vou fazer outro agora para mostrar para vocês. Aí, o pequeno. É simples, para quem está começando. Para começar, é o básico esse aqui, né? Tapete de tira, assim. Tá bom? E as minhas tiras. Agora, eu vou abaixar para vocês verem aqui na máquina. Abaixar a câmera. Eu usei dois forros. Eu usei para costurar no corino. E forrei com dins. Ó. Aí, ficou dois forros. Como ele é fino, não fica pesado, não fica grosso com dois forros, né? Aí, forrei ele no dins. E quem não quiser pôr o bico, aí pode fazer com forro só também. Faz, costura ele, né? E daí, passa o viés em volta. Quem não gosta de ponhar esse bico aqui, que eu ponho. Tá bom? Esse bico é opcional. Eu gosto de fazer com bico. Eu ganhei essas tiras de malha. E eu não sabia o que fazer com elas. Aí, resolvi fazer tapete. Não é muito bom fazer com malha, porque dá um... Ela estica, né? Mas essa malha... Ela é uma malha grossa. Só esse daqui não é malha. Esse aqui é um outro tecido. É bem resistente também, mas eu não sei o nome desse tecido aqui. Esse não é malha, esse estampado. Agora, o preto, o cinza e esses daqui são malha. Eu ganhei bastante, eu tenho bastante. Aí, eu tenho dó de jogar fora. Então, resolvi aproveitar. Tá bom? E vamos lá, né? Pra quem quer começar, pra quem tá aprendendo, fazer um tapetinho pra casa. Se não quiser fazer o jogo, não precisa. Faz o... O que o tecido der, né? Pode fazer com qualquer tecido. Só não pode ser malha muito fina. E não pode ser a malha... Esse aqui é tipo uma malha de fazer blusa, né? De frio, a gazaia, roupa de frio. Então, ela tem que ser no sentido da orelha, a tira. Se for de travessado, vai ser mais difícil de fazer, porque ela estica, ó. Ela faz assim na hora de costurar. Se for costurar aqui, né? Então, como ela é de comprida no fio do tecido, então dá pra fazer. Tá bom? Deixa eu ligar a máquina aqui, né? E a largura da tira, você faz a largura que você quiser fazer. A minha, eu não peguei a fita aqui, mas a minha, né? De três a quatro dedos, mais ou menos. Não estão todas a mesma largura. Eu deixei pra aproveitar bem. Tá bom? A gente tem que ter um certo cuidado na hora de costurar, pra não esticar ele. Se esticar muito, aí não fica bom. Então, vamos lá. Então, pra começar, eu dividi no meio o tapete. Eu consigo falar esse daqui. Eu dobrei ele no meio assim e passei o risco, ó. Tá vendo que tem um risco, né? E daí, dobrei aqui e passei o risco e centralizei esse quadradinho. As pontinhas nos riscos, pra ficar centralizado, pra não ficar torto. Esse tapete é muito gostoso de fazer. Não é difícil. Você pode usar tiras do jeito que você tiver. Não pode ser mais estreita, tiras mais largas. Se quiser seguir um padrão de tiras também, né? Fazer tudo na mesma largura. Então, você faz do jeito que você usa a sua criatividade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas não é complicado, difícil não, gente. É questão de calma. Escapou a linha agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora aqui eu venho com o preto, aí você usa quantas cores você quiser também, tá bom? Esse tecido quase não tem direito e avesso, é difícil de ver o direito dele. Tá bom, tá bom. 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 É uma costura que requer uma certa cautela por causa de ser mágica, mas se for tiras que não esticam, é muito rapidinho para fazer. Não pode estar puxando de qualquer jeito, não estica e fica torto. Acho que vou ter que emendar uma, porque não vai dar o tamanho. Esses tecidos aqui eram tudo tiras pequenas, esses estampados são tiras pequenas, então algumas tem que pôr uma emendinha. Então, vamos lá. 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 Já apanhei os bicos, né? Agora, eu vou pegar o meu forro jeans. Vou apanhar aqui direito com direito. Vou fechar, deixando uma abertura, né? Vou costurar aqui em cima. Seguindo a costura que eu prendi os bicos, vou deixar uma abertura aqui pra virar. Pra forrar o tapete, tá bom? Vou costurar aqui em volta. Fechando ele como se tivesse fechado. Fechando um saco. E eu espero que vocês gostem. Quem for fazer, tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode questionar, tá bom? Sendo coisas construtivas, eu aceito. Tá bom? Gente, ó, virei, ponhei o forro, né? Virei, respontei, pra fechar aqui. Eu fiz um pezinho de máquina aqui, ó, a costura pra reforçar. E é isso. E aí, tá pronto o tapete, tá bom? Eu espero que vocês gostem, tá? Que vocês gostem e façam muito o tapete, tá bom? Um beijo pra cada um, um abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus.